Caramba, cadê... Amigos, meus amigues jornalistas, né? Vamos ver o que o Pirajá aprontou pra nós. Aprontando altas aventuras na live do meio-dia. Você vai se divertir. Vamos lá. Vamos! Ó, vamos lá. Tudo começa aqui. Vamos lá. Eu acho normal do ponto de vista político dizer... ...a sua presença de Eduardo Cunha no congresso. Vamos ver. E em café da manhã, com jornalistas... ...presidente foi perguntado sobre... ...com jornalistas. Quando você lê essa frase com jornalistas, você imagina que quem fez a pergunta chuta... Sei lá, velho. Uma Mônica Bergman da vida? Quase, quase, quase. Você só errou a revista. Sinara da Fórum. Até como cidadã... Ô, Sinara! Ô, cara! Tamo junto. Você viu que ela começa a frase dela até como cidadã. É, até como cidadã. Porque além dela ser uma jornalista profissional, ela também é uma cidadã. Até como cidadã. Só uma coisa. O Guilherme entrou, ó. Entraram dois já. Tamo junto, velho. Vamos entrar. Ou seja... Ou seja, Arthur Duval. Até como cidadã. Se ela é jornalista e cidadã, logo, ela é isenta. É, é verdade. Até como cidadã. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Até como cidadã. Eu me preocupo de ver uma figura como Eduardo Cunha, que foi o algoz da presidenta Dilma, se movimentando... Pau, ele não foi o algoz da presidenta Dilma. Isso é outra mentira. Deixa eu explicar pra você, cara. O presidente da Câmara não perseguiu a presidenta Dilma. Se ele tivesse perseguido, ela não duraria um mês no cargo, velho. Você tá viajando. Vai lá. Tá desenvoltura no Congresso, atendendo no gabinete da filha e sendo apontado como conselheiro do atual presidente da Câmara. Como é que o senhor vê a volta de uma figura nefasta como Eduardo Cunha? Eu acho normal do ponto de vista político. Eduardo Cunha tá solto. Ele não está preso. Tá livre. Ele tem uma filha deputada, portanto, ele tem o direito de ir no gabinete da filha. Ele foi presidente da Câmara. Foi líder do PMDB. Ele tem, portanto, sabe, como a gente diz, uma vez deputado, sempre deputado. Eu acho que do ponto de vista político é normal. O que eu acho anormal é se ele estiver tendo influência política nas decisões do Congresso Nacional. Tipo a Janja, que é primeira-dama e tem influência pra caramba. Inclusive, não só com os ministros do governo, mas também com a galera que se rendeu. Que se rendeu, galera de blogs, de páginas. Que se renderam aí a grana que é bom, que ela vem quando você tá próximo ao governo, né? Vamos lá. Eu não acredito. Já estão falando até de abrirem nove CPIs contra o governo por conta desse aconselhamento. A gente fica meio assabiado. Eu posso te dizer que não tem nenhum problema abrir CPI com o governo. Posso dar uma coisa, outra coisa também. Nem pode abrir nove CPIs. Tem um limite legal de número de CPIs que eu nem lembro qual que é. E se você pegar, se tem CPI rolando, vai cortando os limites. Você nem consegue abrir nove CPIs. Vai lá. Não tem problema nenhum. O que eu acho é que a CPI é um direito da Câmara de montar a CPI. O que eu sei é que tem várias CPIs lá. Nenhuma contra o governo. Tem várias CPIs sobre vários assuntos. Eu acho legítimo. Então, eu acho que já surgiu as cinco lá. Vai ser votada. Mas acho que não tem nada a ver com influência de Eduardo Cunha. Ou seja, a Sinara, mais uma vez, passando vergonha com o próprio painho. Tipo, o próprio painho falou. Sinara, vá cuidar das tuas viagens. Mas ela foi além. E ela procurou briga com companheiros jornalistas. Mentira. Que também defendem a democracia. Deixa eu ver. Olha aqui. Então, post do Metrópolis. Então, começou assim. É. Começou assim. Começou aqui. Post do Metrópolis e o Sam Puncher. Vale a pena ver essa interação de Lula como apoiadora. Como o senhor vê a figura de fazenda do Cunha? Eu acho normal. Ele tem o direito de ir no gabinete. Uma vez deputado, sempre deputado. Estão falando de abrir nove CPIs contra o governo por causa do seu conselhamento de Cunha. É um direito da Câmara montar uma CPI. Acho legítimo. Acho que não tem nada a ver com a influência de Eduardo Cunha. Cara, realmente essa interação é interessante. Porque é um jornalista querendo forçar a mão numa narrativa. E o presidente, o próprio presidente, falando. Mano, calma lá, militante. E ela responde o Sam Puncher. Apoiadora é ele. Assim, ela é tão jornalista que ela não sabe que depois do ponto você usa uma letra maiúscula. Apoiadora é ele, que subiu no caminhão do Bozo na Paulista. E daí? Ele não subiu pra apoiar o Bolsonaro? Se tem um cara que é crítico ao bolsonarismo é o Sam Puncher. Ele subiu pra cobrir. Assim como ele já subiu no caminhão do MBL. Assim como ele já subiu no caminhão da esquerda. Assim como esse cara já foi em vários eventos de tudo quanto é espectro político. Um jornalista faz isso. Primeiro... Aí de novo, ela não usa a letra maiúscula, né? Primeiro tem o meu currículo nos principais veículos de comunicação do Brasil. E depois vem a tentar me alfinetar. E mandou um beijinho. Ela achou que a argumentação dela, a argumentação de autoridade, seria algo maravilhosamente bem. Bom, né? Mas não. Sim, me formei em 1987, aos 20 anos. Sou prodígio mesmo. Por isso, recalque das invejosas. Ah, e ela mandou essa, ó. Peraí, ela se formou com 20 anos, velho. É uma gíngua. Vamos lá. Você se formar com 20 anos, você precisa... Jornalista são 4 anos. Sim. Então vamos lá. Com 20 anos, menos 4. 16. Ela entrou na faculdade com 16. Cara, ela é uma pessoa de outros tempos, assim. Ela é... Cara, meio esquisito. Ela é quase um ancião do jornalismo profissional. Eu era adiantado. Eu entrei na faculdade com 17. E mesmo assim, ó. Primeiro ano, 18, 19, 20, 21. Me formaria com 21 se eu fizesse jornalismo, que são 4 anos. Só que eu fiz engenharia, que eram 5. E aí eu passei pro noturno, ganhei mais um 6. Repeti um 7. Você repetiu um semestre? Repeti. Um ano. Um ano. Lá era ano. Eu peguei uma DP que travava as outras. Aí eu fiquei um ano fazendo uma matéria só. Que bosta, hein? Não. Mano, eu ia só de terça pra faculdade. É ridículo. É... Vamos lá. O cara participou de live com a extrema-direita mundial e eu que sou apoiadora. E ele responde. É lógico que ele participou da live, minha querida. Ele é jornalista. Oi, querida. Desculpa te chamar de apoiadora. Não te reconheci. Joguei pela pergunta e pela presidenta. Mas a partir de agora eu chamarei de opositora. Não esquece de mostrar o que eu estava falando no Spaces, hein? No caso, combatendo fake news. Tipo esse teu post. Nossa senhora, velho. Ó, pera aí que entrou mais um. Entrou aí, ó. Quem entrou? Ah, perdi o nome do cabra. Vamos lá. E aí? Aqui, ó. Que cara babaca. Impressionante. Otário no último. Ela não tem argumento, velho. Ela não tem argumento. Sinara, você assim... Eu vou te falar. Você também é uma outra. Ela põe uma foto do Sam Prancher no caminhão do Silas Malafaia. As reportagens que o Sam Prancher fez sobre essa manifestação são algozes. São contra a manifestação. Você, como uma jornalista profissional há 37 anos, deveria, no mínimo, ler a reportagem que o cara fez sobre o lugar onde ele estava. É a mesma coisa que eu peguei e falei o seguinte. Eu vou assistir um novo filme do Scorsese. Aí eu faço uma crítica falando mal. Olha o apoiador do Scorsese, porque ele foi assistir o filme. Cara, você é burra nesse nível, cara? Você é doente nesse nível? O cara estava lá. Pra quê? Pra cobrir da forma mais precisa possível. Pra ele saber dos bastidores. Pra ele sentir o que estava rolando no momento. Pra ele ver a interação da galera que é fora do microfone. E fez excelentes matérias sobre a manifestação do Bolsonaro. As duas. Matérias, inclusive, contra a atuação do Bolsonaro. E aí você vem falar essa besteira. É esse daí que tenta me desmerecer, me reduzindo a apoiadora do Lula. Sou jornalista formada com mais de 30 anos de carreira. E apoio quem eu quiser. Não sou sabuja de patrão. Ela não sabe, até hoje, a Sinara Menezes, não sabe que depois do ponto final, a próxima palavra como essa, com letra maiúscula. Sinara, eu sei que você consegue, velho. Vamos lá. Depois ficou de mimimi quando me mostraram ele com acesso privilegiado ao bolsonarismo. E assim, é só ver a matéria que ele fez. Você, como um jornalista, qual que seria a sua dica, assim, o seu conselho pra Sinara que tá brigando com um colega jornalista? Olha, cara, o meu conselho pra Sinara é o mesmo que eu darei pro Ricardo Almeida. Se interne. Os seus tweets não estão fazendo muito sentido. Você está tomando um expose de si própria, né? Você mesmo está fazendo um expose de si própria. Pare, alguém tira essa rede social dela pra ela não se queimar cada vez mais. E outro, ela fica chamando o seu colega jornalista de legendador. Essas pessoas, ela fica obcecada pelo cara. Olha lá, ela não para de twittar os seguidores do legendador. É, é papatético. Ela não para, ela não para, ela não para. Melhore, Sinária. Melhore. É Sinara ou Sinária? Acho que é Sinária. Eu acho que é Sinara. Sinara. Sinara Menezes. Sinara. Ela é a socialista morena, né? É. O que? É Sampancher, não Prancher. Ah, é Sampancher. Eu sempre chamo ele de Sampancher. Por que será? De onde vem? Será que é de prancha de surf? Prancha de surf, é que eu já estou rápido. Puta, eu já fiz um milhão de vídeos falando de Sampancher. É Sampancher. Sampancher. Vamos lá. Muito bom esse jornalista. Eu acho que eu nunca conheci ele, assim. Nunca vi ele pessoalmente. Mas ele é um dos melhores jornalistas do Brasil. É, ele é bom. E quem está dizendo isso é um jornalista profissional. Portanto, eu posso falar sobre o meu colega com autoridade de jornalista. Agora, vamos reagir a um cara que você... Que ele é só uma coisa. O Meteoro Brasil até hoje não aceitou o meu escritinho, né? Eles reagiram ao vídeo? Não. Eles nem falaram mais nada. Ô Meteoro, tá com medinha, Meteoro? Vamos lá depois nas redes sociais do Meteoro pedir esse debate. E o tema vai ser eu, cara. Você pode... Assim, eu não vou falar nada de vocês. Eu só vou eu responder os questionamentos de vocês. Olha ali que presente para o jornalismo brasileiro. O Arthur se colocando numa roda-viva de algozes para responder todas as suas polêmicas. Vamos lá. Maravilha.